Agora nós temos também uma outra situação, a informação que você passa para o teu filhote quando chega. Então geralmente as dificuldades acontecem quando o filhote chega em casa. E aí o que acontece? As pessoas costumam fazer o filhote de chaveirinho. Então pega o cachorrinho, cachorrinho no colo, filhotinho no colo, filhotinho tudo de bom, bonitinho, aquela bolinha de pelo linda. A gente nem gostaria de ter ele adulto. Se fosse possível, eu queria ter o filhotinho para o resto da vida daquele jeitinho que ele chega, que é uma gracinha. E aí, como ele é muito bonitinho, cativante, a pessoa fica com o cachorrinho no colo, para lá e para cá dentro de casa. Vai para a sala, vai para a cozinha, vai para o banheiro, vai assistir TV, vai fazer sei lá o que dentro de casa e o filhotinho está aqui no colinho. Começa já uma super proteção e não ensina muitas coisas, muitas informações que o filhote necessita no início da relação em casa. Então aí começam os problemas. Aliado também é uma outra questão. Nós sabemos que nós temos que oferecer saúde física para os filhotes, para os cães. E aí, nesse momento que nós precisamos oferecer saúde física para os filhotes, nós sabemos que os filhotes passam pelo período das vacinas. Período para ser imunizado. E esse período, ele coincide também com o período que vai aí até os 90, 100 dias, que é o período que você tem aí, o período social. O período para você fazer a socialização, a ambientação do seu cão, mostrar o mundo a ele da maneira que você quer que ele conheça o mundo. Então é muito importante você ter muito cuidado nesse período que é tão delicado. O período que você vai construir aí, que vai ser decisivo para a vida adulta do teu filhote, é até os 100 dias, mais ou menos. 90, 100 dias. Onde você precisa socializar e ambientar ele. E aí o que acontece? Nós sabemos que nós devemos respeitar a ordem do médico veterinário que acompanha o teu filhote para imunização. Então, tem certas restrições. Olha, não pode ter contato com ambientes que tenham problemas que possam causar virose e etc. Isso é muito importante. Mas eu acredito que é muito importante entrar em um acordo com o médico veterinário que atende o seu cão. Você conseguir conversar com ele e vocês conseguirem estratégias em que você consiga expor o teu cão mesmo nessa fase e respeitando o quadro de vacinas dele. Mas é muito importante saber também que a vida psíquica, a saúde psíquica, ela está correndo em paralelo no momento que você está imunizando a saúde física. Enquanto você está imunizando a saúde física, você precisa também vacinar, você precisa também imunizar a saúde psíquica do seu cão. Então, é muito importante também que ele não fique sem essa vacina, sem essa imunização da parte social. Então, é muito importante vocês entrarem no acordo para poder ver a melhor estratégia, um ambiente que ele permita que você leve o teu cão. Porque o teu cão, ele precisa nessa fase ter contato com outros cães, com outros animais, com sons diferentes, com ambientes diferentes, com situações mais diversas e diferentes possíveis. Você não pode deixar de expor o teu cão, então é muito importante ter um acordo nesse sentido, porque você vai precisar fazer isso. Senão, você acaba criando o seu cão numa redoma de vidro. E aí, aliado com aquela questão da superproteção, ou a supermãe do cão ali, né, somos nós, aí a supermãe entra em ação e quer proteger o cão de todos os perigos. E aí, é como aquela mãe que não deixa o filho pisar descalço, né, no chão. A criança pisar descalço, já vai lá e limpa o pezinho da criança, já põe a meinha, já põe a botinha no pé, e aquele cuidado, aquela superproteção. Quando, na verdade, precisa deixar, no caso dos cães, o cão ser cão. Ele precisa viver a vida dele. E ele tem momentos que ele vai precisar também estar sozinho. Você precisa ensinar isso também, pra não gerar um outro problema que não é o foco central dessa aula, que é a ansiedade por separação. Então, muito cuidado também. Vai ter momentos que você precisa ensinar o seu cão a ficar separado de você. Você tá dentro de casa, mas você precisa, em momentos, colocar ele em uma área restrita, uma área reservada, um quintal menor, ou mesmo o quintal pra fora da tua casa, uma área de serviço, ou até mesmo uma caixa de transporte. Mas é muito importante que ele entenda que ele vai ter momentos que ele precisa ficar sozinho. E você é responsável por isso. Se você não ensina esses momentos, você vai colher problemas no futuro. E você vai ter momentos que ele 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 vai ter momentos que